Música Olá, o programa VIP de hoje está começando aqui no estúdio, muita inspiração em prol dos animais, em prol dos bichos e eu recebo Jennifer Larrella, que é fundadora do grupo É o Bicho, e a Delisa Ruda, que é voluntária do grupo É o Bicho Então meninas, sejam bem-vindas aqui ao programa VIP Obrigada E é sempre uma alegria para mim de falar de um tema que é tão importante, sempre Mas para começar, é o Bicho, é um grupo, é uma ONG, é pessoa jurídica ou é a união de esforços? Me conta um pouquinho, Jennifer, você que é fundadora É um grupo, é um coletivo de pessoas que se unem pela causa animal, independente de outras ações Cada um tem sua vida Isso, às vezes as pessoas participam de outros grupos também, mas é um coletivo em prol dos animais Quanto tempo tem, é o Bicho? Nós fundamos em 2015, mas foi a primeira ação que nós fizemos no Pantanal Até 2015, para cá foi só com os animais abandonados em situação de rua, maus tratos Então em 2015 começou com os animais em situação de rua, geralmente cachorro, gato E aí por ocasião da queimada veio o Pantanal Então voltando, quando vocês fundaram, foi no sentido de resgate de animais, de encontrar um lugar para eles? É, no sentido de socorro mesmo, porque em Cuiabá nós temos aí uma estimativa de 13 mil animais que vivem em situação de rua Então é muito sofrimento para esses animais que não tem o que comer, que passam fome, sede, frio Às vezes passam por atropelamento e tem sequer um socorro, né? Então nós tínhamos essa dificuldade de o que fazer com esses animais, uma ajuda, um auxílio E aí nós se unimos que era um para ajudar o outro, para indicar um local para deixar, para ter o tratamento, para doar o remédio E foi nesse sentido E Adelisa, quando você vem fazer parte do É o Bicho? Então, eu sempre fui protetora individual, né? Eu sempre recolhi gatos e cachorros de rua desde criança Daquela casa que sempre tinha um bichinho por ali A queimada do Pantanal, assim, eu confesso que eu fiquei extremamente preocupada com aquilo ali Montei um grupo, fiquei sabendo que tinha um grupo em Cuiabá ajudando Montei um grupo, todos pelo Pantanal Um grupo de WhatsApp, fui colocando amigos E começamos a arrecadar dinheiro, mantimento, remédios, pomadas para queimadura Que a gente começou bem no começo mesmo Nisso eu já conheci o pessoal da É o Bicho E aí eu falei, ah, o nosso recurso vai ser canalizado para eles E aí veio essa união do todos pelo Pantanal com É o Bicho E, Jennifer, quando veio essa demanda, esse pedido de ajuda para o Pantanal? Qual foi a primeira ação de vocês? Ir até lá? Isso, nós fomos a campo ver qual era a situação ali real, né? E aí conversamos com as equipes que estavam à frente mesmo Do resgate, do combate aos incêndios E fomos recebendo as orientações Na verdade ninguém sabia o que fazer, como fazer Era uma situação inédita no Pantanal De ter que levar comida para os animais silvestres, né? Levar água para o Pantanal Então sentamos e fomos decidindo, definindo o que era necessário Voltamos para Cuiabá e fomos juntando vários grupos de apoio Teve um momento que tinha sete cidades ao redor aqui Arrecadando, mandando caminhar um caminhonete E tudo vinha canalizado para o É o Bicho Porque as demandas de campo vinham para nós Então a gente era esse centro de canalização Foi um dos centros mais importantes ali na distribuição de alimentos Quantas toneladas distribuídas? Mais de 250 toneladas E vocês levavam até o bicho? Sim, até o animal Como que foi esse trabalho de chegar em questão de horário? Era no acer do sol, no pôr do sol Vocês entravam mesmo, adentravam o Pantanal Colocavam no meio da estrada Como era isso? Nossas equipes, o ponto de encontro que a gente fala É a partir ali de 5h30, 6h da manhã A gente está saindo lá no trevo do lagarto Eu falo, a gente está saindo porque continuamos ainda Até hoje vocês continuam Até hoje são 5 meses de ação Mas já estamos na etapa final E aí a gente parte para Poconé de comboio mesmo Quantas vezes? Uma vez por semana? Agora uma vez por semana Mas já teve época que foi? Sim, 3 vezes O caminhão chegou aí 3 vezes por semana Eram 15 toneladas por semana Do caminhão Então vamos em equipes 6, 7 Já chegamos aí em 10 equipes Só tudo voluntário Para distribuir água, alimento E aí chegando em campo A gente faz uma reunião rápida Todo mundo já está com o seu cronograma De quais os pontos que aquela equipe vai alimentar E aí a gente se separa E no final do dia Todo mundo com relatório Todo mundo voltando para Cuiabá Um levantamento E nesse grupo, Adelice Também médicos veterinários participavam? Biólogos, médicos veterinários Veterinários de outros estados Eles vieram muitos para Cuiabá Para Poconé Para Judá E esse trabalho não ficou só no Pantanal aqui Só aqui em Poconé Só em Poconé Foram para outras cidades também Como Barão de Melgaço Cáceres Mutum Mutum E o grupo é o bicho Então eu mesma peguei o carro Carreguei Coloquei os amigos dentro A Zilda foi junto A Zilda foi junto comigo Fazer uma aventura mesmo Eu também queria ver a situação do Pantanal Para onde é Que nós estávamos destinando esse dinheiro Porque essa é uma preocupação de todo o público Para onde é que eu estou colocando o meu dinheiro Porque vocês receberam dinheiro Além de alimentação Além de alimentação Medicamento Mas também dinheiro Dinheiro A maioria inclusive foi em dinheiro Porque era um grupo de WhatsApp Com pessoas do Brasil inteiro Fizemos rifa e tal E fomos colocando esse dinheiro Aí mandávamos para uma determinada Por exemplo, uma ONG ali Então eu fui a campo ver o que estava acontecendo E nessa ida ainda peguei o Pantanal queimando Olha, eu não sei nem descrever aquele sentimento Os animais realmente em desespero Nós vimos animais selvagens chegarem muito perto da gente Porque como um pedido de socorro, sabe? Então é uma cena que eu não gostaria de ver mais Era uma cena de guerra De guerra Era fogo de um lado Fumaça de outro Animais esperando você deixar o alimento Para que ele comesse Para que ele comesse E não tinha água Rios secos sem... Os colichos sem água Sem água Sem rios Sem uma gota d'água Então essa ação foi determinante para a sobrevivência dos animais Com toda certeza Porque depois do fogo os animais que sobreviveram Eles não tinham o que comer Muitos animais foram mortos Muitos Obrigada Só que depois do fogo Começaram a morrer muito mais animais de fome do que queimados Porque toda a área foi queimada Então não tinha o que ele comer Não tinha, não tinha Não tinha, a gente imagina Sem árvore Sem a vegetação Sem água Sem nada Exatamente E aí começa o período que é denominado fome cinzenta Que não sobra nada E se não tivesse essa ação Todos eles provavelmente morreriam A gente é muito impactado por imagens Isso faz parte A gente tem aquele Tem um ditado popular que diz Que os olhos Vêm e o coração não sente E isso é muito importante E é muito real Então naquele momento de fogo Pantanal No noticiário Eu vi gente famosa Vindo de outros estados para cá Para fazer matéria Enfim Comove muito Mas sim agora Jennifer Que a gente já não tem mais o fogo Queimando Então não temos tantas notícias Na mídia Como está a doação A participação Ainda é importante? Sim, com certeza É importante Para que a gente continue nosso trabalho Claro que não Na alimentação Porque agora já não é mais necessário Nós vamos finalizar o desmame Agora no dia 30 de janeiro Porque as árvores já estão ali Já estão regenerando Regenerando frutas Várias áreas já alagadas Então nós começamos o desmame em dezembro Que fomos aumentando o tempo Que a gente deixava os alimentos Para que os animais voltassem a buscar A buscar de forma natural Só que o trabalho Ele não Acho que a gente não pode trabalhar Todo ano Assim apagando fogo Apagando fogo Nós temos que trabalhar A prevenção Então durante o ano Nós pretendemos trabalhar Com a conscientização Porque esse ano O Pantanal queimou 30% Então se nada for feito E se todo mundo continuar achando Que é normal O ano que vem Esse ano No caso 2021 Se queimar 30%, 40% Vai ser normal de novo Então vamos ter que fazer Tudo isso de novo Não Então vamos trabalhar A conscientização Como forma de prevenção Educação ambiental Como forma de prevenção Você acredita que Ainda O homem Ainda é um agente Que provoca o fogo Que provoca o incêndio criminoso Sim Ali a partir Porque vocês foram a campo Diferente da gente Que muitas vezes Você lê matéria Você apura Mas vocês estiveram lá Sim Incêndio colocado De forma criminosa Na hora do desespero Pessoas Que não sabem técnicas Por exemplo Contra fogo Coloca o fogo ali Vou fazer A prevenção Aqui da minha área Acaba queimando Uma área muito maior Sem saber Se tem gente Lá do outro lado Combatendo É um risco Gigantesco Então Essas queimadas Agora No Pantanal Teve de tudo Teve A pessoa bem Intencionada Querendo proteger Ali Fazendo contra fogo E queimando Uma área muito maior E também O criminoso E a comunidade Vocês se sentiram Abraçadas pela comunidade Ali Os pantaneiros As famílias Que moram ali Sim Inclusive Tivemos um relato Que até emocionou muito Um grupo de voluntários Que estava comigo No dia Nós fomos a uma pousada Entregar os alimentos Porque além da Transpantaneira Algumas das pousadas Se dispuseram A distribuir Esses alimentos Em espinha de peixe Que é dentro das pousadas Elas vão fazendo trilhas E colocando mais para dentro Para que esses animais Não fiquem tão próximos Da via Da estrada E quando nós chegamos A administradora Da pousada Saiu Do compromisso Que ela estava lá Vem nos receber E ela chorava E agradecia E com lágrimas nos olhos Falando que o Pantanal Precisava de mais gente Com Com esse tipo de ação Porque não é só ir lá E não é só turismo Não é só Ir lá fazer foto Porque se continuar Como está Daqui uns dias Nem foto Nós vamos conseguir fazer E o Pantanal preservado Atrai turismo Traz o ecoturismo Então acho que é importante Porque é lindo Esse trabalho Que nós estamos fazendo Levando o alimento Até o Pantanal Só que nós não gostaríamos De estar fazendo isso Porque nós também Causamos impacto ali Quando nós entramos No Pantanal E alimentamos o animal silvestre Nós também estamos Causando impacto No ambiente deles Por isso que a gente Está fazendo esse desmame Até Para que volte a sua autonomia Para que ele volte a caçar Para que ele volte a ter autonomia Ali dentro da região Teve animais Gente Que ficaram parados Sem explorar nada Esperando o alimento chegar Porque vem o medo O animal vem do meio Sabendo que ali E ali ele teria segurança Alimentá-los E isso coloca ele em risco Com pessoas mal intencionadas E vocês perceberam Eu sei que vocês criaram ali Ambientes com muito Alimento para esses animais Ilhas de alimentação E vocês perceberam Alguma má fé Alguma crueldade humana Andando por ali A gente tem que falar É Até para chamar a atenção Esse alerta É Como existe a pessoa Bem intencionada Existe a mão que dá E a mão que tira Né Caça ilegal Teve caça ilegal É muito triste Por isso é importante também Que os órgãos De fiscalização Estejam presentes E atuando lá Porque Mesmo Quando não tinha Essa ação de distribuição De alimentos Lá os animais São muito expostos Pela quantidade Pela Pelo enriquecimento Ali do bioma Que nós temos Então eles são Muito expostos É Fundamental Que esses órgãos De fiscalização Sejam rígidos Presidentes E constantes Constantes Não só no fogo Que nem agora A gente chega lá No Onde era Né O posto emergencial E não tem ninguém Está abandonado Mas Ainda precisa Da fiscalização Precisa ser frequente Sem dúvida Eu tive a oportunidade De gravar A soltura De pássaros No Pantanal Então eram Aves apreendidas Né Que elas Elas iriam Para Despachadas Para outros Países Então E elas eram Enviadas Para uma Uma fazenda Em Aracatuba De recuperação E aí depois Desse momento Porque estavam Machucadas Estressadas Elas voltavam Para o Pantanal E seriam soltas Eu tive a oportunidade De gravar O nascer do sol Com a soltura Dessas árvores Nossa Foi algo Uma das coisas Mais lindas Que eu vivi Que eu presenciei Milhares Sim, centenas Milhares Estou exagerando Mas centenas De aves E a reação De cada uma Delas Algumas Com muito medo Que não iam embora Ficavam ali Nesse lugar Nessa fazenda E ali elas viviam Outras Que iam embora Sem olhar Para trás Outras Que iam E voltavam Para buscar Seus pares Porque muitas Muitas aves São pares São casais Para uma vida toda Algo assim Belíssimo Mas se a gente pensar Que aquela quantidade De ave Ela foi Pega de maneira ilegal Aqui no Pantanal Então porque Está faltando fiscalização Exato Foram traficadas Porque se elas foram Capturadas Porque estava faltando Fiscalização Como que elas chegam Até lá E também teria Mas eu não pude gravar Não tive oportunidade De gravar Teria a soltura De onças também Então E é algo tão rico Que o Brasil Se orgulha tanto Fala tanto Da sua fauna Da sua flora O Pantanal Algo dos mais importantes E essa Preocupação constante Que a gente tem que ter E o poder público Auxiliou de alguma maneira Assim Buscou Se apresentou Como parceiro No início Nós tivemos Bastante dificuldade Até como A minha fala anterior Ninguém sabia Como fazer E da forma Que fazia Então não tinha Estruturação nenhuma Não tinha planejamento Vocês foram fazendo E vão embora Foi acontecendo É porque não dava Para esperar Não dava para esperar Não tinha como sentar E marcar uma reunião E fazer um estudo Tinha que ter ação A gente estava falando Ali de vidas Que ficavam Sem ter nada O que comer E cada vez Que demorasse mais Eles ficavam Mais debilitados E a situação O quadro ia só piorando Então no começo Tivemos dificuldades Mas com o andar Do projeto E eles foram percebendo Também o tamanho Do envolvimento E o tamanho do envolvimento A boa fé Do grupo A boa fé De muita gente Porque aí o bicho Captou Fez a captação E levou o alimento Mas ali no Pantanó É muito importante Falar que tiveram Muito Teve muita gente Que ajudou Até a própria população Pantaneira Algumas pessoas ali Super bem-intencionadas Dando uma força Levaram alimentos também Não só para os animais Mas para algumas famílias Carentes Também recebendo E perderam Suas subsistências E também sofreram impacto Isso que a gente tem que entender Quando você falou Desse bioma fantástico Que nós temos aqui É assim que eu vejo Nós temos que ter orgulho Nós temos o Pantanal O Pantanal é um patrimônio Da humanidade Está aqui Mato Grosso Uma hora de Cuiabá Então acho que não vale Eu acho que nós temos que ir lá Não só tirar fotografia Depredar muitas vezes Com pesca predatória Jogando latinha Jogando latinha Até na porta de casa Até na sua cidade Por favor E com os corixos secos Já Que não tinham mais água Nós íamos o quanto de latinha Tinha dentro dos corixos É absurdo Saco plástico Então assim Ter orgulho Para mim é preservar Preservar Para que as próximas gerações Venham conhecer o Pantanal também Né Nos pertence Mas nos pertence De maneira muito responsável Esse pertencimento De volta com o VIP de hoje Aqui no estúdio Jennifer Larré Ela que é fundadora do grupo É o Bicho E Adelisa Ruda Ela que é voluntária do grupo É o Bicho Se você perdeu O primeiro bloco É o Bicho É uma reunião De pessoas Comprometidas Com qualidade de vida De animais Fauna Flora Desde o cachorro Do gato E aí se estendeu O Pantanal Agora é o Bicho É a representação Do cuidado com o Bicho Em Mato Grosso Claro Aproveite E registre Né Esse momento Tão importante Até para motivar O voluntariado E ele começou A fazer a distribuição E aguardava E usava ali A lente Para registrar Isso foi Desde agosto Em dezembro Ele falou assim Jennifer Eu fiz uma seleção De fotos Vou mandar Para você dar uma olhada Quando eu vi Eu falei Danny Nossa Nós temos que Por isso Temos que mostrar O material incrível E ele super topou E começamos Correr atrás Da Adelisa Me ajuda E aí vai fazendo O que? Uma corrente do bem Correr atrás Da Zilda A Zilda Correu atrás de você Que correu Você entendeu? E aí vai formando Essa corrente do bem Que vai fazendo Com que as coisas Dêem certo E aí a gente tem produtos Então você Que está nos assistindo Pode ajudar Com o Pantanal Adquirindo uma camiseta Adquirindo uma caneta Máscara Que hoje Exato Que está todo mundo usando Presentear com amor É da máscara Exato Uma lojinha Junto com a exposição Nós temos ali Uma lojinha Vai ficar até que dia? Vai ficar até o dia Sete de fevereiro Então a gente corre lá De meio dia Às vinte e duas horas Do Shopping Goiabeiras Segunda 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 No térreo Em frente A loja Da Havaianas E as fotos Estão em quadro Também comercializadas Podem ser comercializadas Aceita cartão Tem maquininhas É uma lojinha Vem daí Gente até divide É Todo o trabalho Lá dentro é voluntariado Tá? Todo mundo que está ali dentro Trabalhando É voluntário E comercializar E comercializar com a renda Totalmente revertida Para o Pantanal A renda vai ser revertida Para alimentação Para alimentação Para combustível Para logística Para manutenção Do nosso trabalho E aí É o bicho Continua também Com cuidado Com animal Aqui na cidade Sim Enquanto Cachorro Maus tratos Enquanto estamos Apagando fogo No Pantanal A situação aqui Não muda Ela não para Então Em um intervalo Ou outro É resgatando Um animal Que foi atropelado Um animal Que foi abandonado Ou vítima de maus tratos Vítima de maus tratos Que para mim É muito difícil lidar E assim Eu sou até radical Em relação a violência Contra um bicho Um maltrato Contra um bicho Uma criança Um idoso Enfim Eu acho a violência Algo indesfundar É inadmissível E um animal Gato Cachorro Que está ali E eu acompanho muito O trabalho De vocês E de outras entidades De proteção Ele foi falta A Delisa Falta Lógico A gente existe Lei Claro Mas O que falta Para que isso Não aconteça mais Conscientização A gente tem que ir para a escola A gente tem que ir para a escola Nós temos que castrar Nossos animais Nós não podemos Jogar um animal na rua Achando que o outro Vai recolher Porque a gente escuta muito Ai não soltar na rua Porque a ONG Vem aqui e recolhe Não gente A gente não sai recolhendo Cachorro na rua Gente Imagina como é que os abrigos Em Cuiabá estão Basta olhar A Universidade Federal De Mato Grosso Agora com esse período De pandemia Que as aulas estão suspensas Mas o quanto ali As pessoas deixavam gatos Gatos E outra coisa Isso aí é saúde pública também Porque você causa zoonoses Então uma coisa Está totalmente ligada a outra Nós precisamos De conscientização Se nós quisermos Resudar A responsabilidade Das pessoas Não jogar para o próximo Você pegou o cachorro Cuide Se você não vai cuidar Não adote Não pegue E outra coisa Não acontece só Com o cachorro vira lata Acontece com o cachorro De raça Você compra o cachorro Filhote lindo Fofinho Ele cresce Ele faz necessidades Ele suja Ele come o seu sofá E aí começa Sim Atos até violentos E de abandono Então assim É importante Eu sempre falo Hoje eu sou aquela Que fala assim Você vai ter um cachorro Pensa bem Você gosta de cachorro Para você ter um cachorro Você vai arcar com Essa responsabilidade Porque eles envelhecem Também Precisam de cuidado Importante eu acho Que é essa conscientização Eu tenho um gato E o meu gato Eu falo que o meu gato Foi escolhido Porque eu olhei A fotinho dele Eu falei Eu quero esse gato E o gato chegou para mim Ele tem dermatite atópico Pois é Assim Ele ficou no período Como eu acredito Que gato é filtro de energia Eu sou muito ligada Em energia E eu sou uma apaixonada Por gatos Ele ficou no período De pandemia Uma lesão Da dermatite Que não curava Agora estabilizou Totalmente sem lesão Mas assim Um exercício Da minha paciência Não no sentido De perder a paciência Com ele Mas com a situação Que eu fui ficando Aí eu assisti meninas Até uma constelação familiar De animal Para que eu pudesse Me acalmar Porque para mim Um gato É Faz parte da minha família Ele é Meu caçula E lidar com tudo isso Então assim Quanto é importante Essa conscientização E ensinar Para as crianças Você No nosso intervalo Você falou algo Que é muito importante A questão das escolas É Ter essa percepção Do nosso Pantanal De pertencimento De pertencimento Em que medida Você acredita Que isso pode Gerar Refletir no futuro Eu acho que A conscientização A educação Um país educado Crianças educadas Vão ser adultos Incríveis Provavelmente Eu acredito Que são as crianças Que vão poder salvar Tudo disso aí Dar continuidade Ao nosso trabalho De mudança mesmo Porque a gente Não é só lá Levar comida É uma coisa sistêmica É o lixo A quantidade de lixo Que nós produzimos Como é que nós estamos Fazendo com a reciclagem Sim Né E tudo isso Então é importante Que tem projetos É vontade política também Para que as coisas Andem e aconteçam É uma ação conjunta A sociedade Né E fluir mais a informação Fluir e a informação Por exemplo Quando você disse do lixo Nós temos empresas Em Puiabá Que elas fazem a coleta Do lixo orgânico Então essa empresa Vai até a sua casa Deixa um Tipo um latão De plástico Enfim Uma vasilha de plástico Como que eu falo Davi Um balde de plástico Com tampa E você vai depositando Aquele lixo orgânico E ela vem buscar Porque aquele material Vai servir de adubo Sim Compostagem Compostagem Então como a gente Tem ações aqui Acho que fica até uma dica Aí para o poder público Para que pudéssemos Ter um canal De divulgação Se tivéssemos um portal Uma página Em que pudéssemos encontrar Todas essas ações Tudo que possa contribuir No meio ambiente Se a gente pudesse saber Porque a gente Se depara com a falta De informação Falta de informação E tem muitas pessoas Que chegam a nós E querem ajudar E não sabem como E a gente Não Vem para cá Que de um jeito Ou de outro Você vai ajudar E é porque Falta informação Mesmo A pessoa quer ajudar E fica perdido Perdido Não sabe para onde começar Jennifer Qual a cena Que mais te emocionou Nesse período Nessa experiência Com o Panamão? Foi Finalzinho de dezembro Eu até Apelidei A ponte A ponte 53 Como ponte das minhas lágrimas Que linda Ela é poeta É uma ponte Em que Desde novembro Já era para estar Com mais ou menos 4 metros de altura A água E desde que fomos Para o Pantanal Não tinha uma gota D'água nela Então a gente Chegava embaixo Dava para ver A marca no pilar A alta da água E o chão Todo rachado Se a gente não Olhasse para o chão Corria o risco De o pé inteiro Cair nas rachaduras E aí Nós chegamos nesse dia Agora em dezembro Agora em dezembro O caminhonete subiu Eu olhei assim Eu falei Para, para Eu fui correndo lá embaixo Aí tinha um filetinho De água correndo Aí eu só Agachei A lágrima caiu E parece que A esperança volta Sim A natureza nos ensina A natureza nos ensina O tempo todo Desse recomeço É, mas uma hora Ela vai Uma hora Ela não aguenta Não vai aguentar Porque depende também A gente faz parte Não adianta destruir Destruir Porque se o pão final For atingido de uma maneira Ainda mais severa Nós seremos atingidos E aí, Delisa Na entrevista Num dia lá da exposição Eu conversei com algumas pessoas Que me disseram Que estudos apontam Que esse ano Pode ser ainda mais severo Como lidar com isso? Pois é Eu estou procurando Não pensar nisso agora É, a seca provavelmente Vai ser Severa Bem severa E aí entra A conscientização E não deixar morrer o assunto Que vocês estão fazendo Com a exposição agora Está fazendo desmame Mas daqui a pouco Já está com outra ação Já está se aproximando Da SEMA Corpo de Bombeiro Já vai trazendo ali O governo também As cidades O fogo esse ano No Pantanal Se colocar em fogo de novo Na seca que está prevista Vai ser uma tragédia maior ainda Do que foi esse ano Sabendo que vai vir essa seca Já precisa conversar sobre isso Já Já precisa agir Já Já Né? Setembro está aí já Setembro está aí E volta tudo de novo A gente começa Esse ano começou muito antes O fogo começou em junho Julho Julho, né? Em julho O Pantanal estava pegando fogo Gente, não é foguinho não Eu vi algumas pessoas Falando para mim Ah, mas isso é normal O Pantanal sempre queimou O Pantanal queima Desde quando ele é Pantanal Não, gente Foi totalmente diferente Foi fogo que Foi incêndio O fogo de incêndio Por baixo, sabe? 30% do bioma Não é normal 30% não é Não é É um bioma Bioma São insetos Que fazem a polarização Pensa na reação Em cadeia disso tudo O que aconteceu também Foi muito interessante Você vê como causa um desequilíbrio Os felinos Não precisaram ser alimentados Por quê? Porque os Eles são mais ágeis São mais ágeis E os outros animais Estavam em estado de vulnerabilidade Total Atordoados pela fumaça Então eles eram abatidos mesmo Com muita facilidade Gera o quê? Gera um impacto ambiental enorme Muito desequilíbrio Muito desequilíbrio na cadeia E você, Adelisa O que mais te emocionou De uma cena que pra você foi? Eu tenho uma cena do Pantanal Que eu não consigo Acho que eu nunca mais Consegui esquecer Depois de um dia inteiro Que eu tinha ido até o Porto Jofre Eu voltei Voltamos então E passamos por um coricho seco No meio desse coricho Exatamente Um solo árido Parecia Solo de catinga Todo rachado Sem uma gota de água Tinha um macaco No meio Eu até tenho esse vídeo E eu desci do carro E fui andando em direção a ele E ele não se mexeu Ele ficou ali A gente via que ele estava morrendo de sede E nós não tínhamos mais água Nem pra gente Nossa Mas tínhamos o gelo Eu peguei uma barra de gelo E coloquei pra ele Ele abraçado na barra de gelo Até preocupado Porque isso não se faz também Mas não tinha outro recurso Não tinha Não tinha Era o único aquilo No momento era aquilo que nós chegamos E ele Aquela cena ali pra mim foi A maior planície alagada do mundo Pantanal E o macaco E o macaco E o macaco Chutar gelo Chutar gelo pra sobreviver Pra sobreviver É porque nós levamos Não só alimentos Água também Era bitrem Saindo de Cuiabá Carregado E indo Chegava lá Descarregava Em algum coricho Voltava Carregava E ficava o dia todo Vocês tiveram um ponto de apoio Aqui no porto Sim Uma câmara fria E a participação Câmara fria No porto Pra armazenar os alimentos Os alimentos E a participação De mercados Existiu também Assim Sim Participação de Começamos a entregar O ofício Nesses mercados De Iniciativa privada Isso Iniciativa privada E eles começaram a doar Os descartes E aí Tem muita coisa boa Que não está esteticamente bonito Pra venda Mas O que não era aproveitado ali Nós fazíamos Ia pra compostagem Isso Ia pra nossa câmara fria E aí Lá Tinha equipes De triagem Que triavam Esses alimentos Do que era Possível Os animais Consumirem O que não era Já ficava pra compostagem E a compostagem usada No que? Compostagem Vira adubo Vira adubo Vocês fazem distribuição Então o trabalho é contínuo É É contínuo E aquela coisa Que a gente tem A sensação Que pode dar certo Basta querer Boa vontade Sabe? O que um trabalho Como esse Te ensina Delize Como ser humano? Oh, Raleano Que vale a pena Que é uma sensação Incrível O bem que a gente faz Pros outros Não é pros outros Eu descobri que é pra gente Pra nós mesmos Isso é impressionante Né? E eu Como eu falei Eu me sinto Muito orgulhosa Eu sempre gostei muito Na natureza Eu acho que ela tem Que ser preservada Tem que ser cuidada Pra que ela possa ser Pra que a gente possa Ter momentos ali também Sim Né? Sem impactar Sem entrar no meio do animal Tem gente que vai pro Pantanal Acho que tem que tirar foto Do lado da Abraçada com o outro Não Isso não é turismo Né? Mas é importante Que eu prefiro ver o animal Na natureza Do que no zoológico Então se nós quisermos Continuar vendo Na natureza Nós vamos ter que preservá-los Então próximo Gente, lembrando Que nós que tem Pantanal Temos Chapada Dos Guimarães também Que ali a gente tem acesso Né? E sofreu com as queimadas Que sofreu com as queimadas E sofre com A irresponsabilidade humana Do descarte de lixo Exato Que é muito sério E você O que você mais aprende Em tanto que em 16 anos Ainda pra 6 anos De trabalho é o bicho Olha É Às vezes a gente até Fica um pouco desanimado Assim Perde as esperanças De viver tanta maldade Com o homem Não com o bicho Não com o homem É com o homem Vocês se reúnem Uma vez por mês Como acontece Hoje são quantos voluntários Olha É difícil contar É difícil contar Mas assim Tivemos trabalhando Simultaneamente Em torno de 100 130 voluntários Nossa Nossa gente Que bênção Aí os mais envolvidos Que estão à frente De várias ações Que nem a Delisa Tá à frente Da exposição Conosco É em torno De 30 40 pessoas Então O contato Mais fácil É pelo Instagram É Arroba É o bicho MT E aí a pessoa pode Contribuir com dinheiro Ou entrar em contato Para ver o que vocês precisam Isso Temos a vaquinha online Que ela vai ficar aberta Porque como nós falamos É um trabalho contínuo Que não pode parar E esperar A próxima tragédia vir Então a vaquinha online Ela vai ficar aberta Para a continuidade do trabalho E provavelmente Outros Assim A gente É A pandemia Né Amenizando Agora com a vacina Eu tenho muita fé Que vai dar tudo certo Que teremos uma vacina Eficiente Que a gente vai conseguir Controlar E ter mais tranquilidade Para viver Até para retomada De eventos Você que é Do segmento De eventos Então eu imagino Do espaço Conquista Então eu imagino Para você O quanto foi Desafiador Esse ano De 2020 Muito Mas você tem Essa habilidade Com eventos Qual a sua expectativa Para 2021 Agora Denise Eu acho que Vindo a vacina Né Com bastante responsabilidade As pessoas Também tem que ter Essa consciência Né Eu acho que as coisas Vão começar a acontecer Vão começar a fluir Eu estou muito otimista Vocês fizeram um evento Também Né Drive Não Fizemos Fizemos um evento De festa junina Drive Foi um sucesso Foi um sucesso Foi uma coisa Super interessante Mesmo Só que a gente Gosta de festa Presencial A gente quer o bailinho A gente quer dançar Quer se abraçar Quer ter contato O brasileiro É muito do contato Né Então eu espero Que O cuiabano Ainda mais O cuiabano A mais ainda E eu acredito Que Não sei você em casa Mas eu acredito Que a gente Valorizou ainda mais Esse contato físico Esse carinho Que existe Entre as pessoas Então quando Essa vacina Todo mundo Todo mundo vacinado Assim com Os riscos Bem menores A gente vai estar Ávido Pra encontrar Pra olhar no olho Pra abraçar Pra abraçar E quem sabe Pra fazer ações legais Também Né Pra se juntar Grupos Que estão aí Super bem pensionados Fazer o bem Porque eu acho Que as pandemias Também Não é possível Que não tenha Vida Essa reflexão Eu já li Até Eu li uma frase Uma vez De uma palestra Do Afro Stefanini Que ele dizia assim Que quando a gente Agora não sei se Eu não me lembro Se era referência A algum autor Mas enfim Ele é muito estudioso Que quando a gente Faz um trabalho Coletivo Em prol da coletividade A gente sente Menos solidão Então o jeito De abraçar A alma De você Se sentir Né Assim Preenchido É fazer algo Coletivo Então eu imagino Que vocês sintam Dessa maneira É muito gratificante Tão grande Que é A natureza Eu trabalho Quando é Juntos somos mais Com certeza É uma gratidão Muito grande A gente Eu brinco Eu falo que Às vezes as pessoas Pensam Ah mas a sua formação É biologia Vitemaria Não Esse é meu trabalho De vida Você é formada Eu sou da área Da automação industrial Automação industrial Outra área Totalmente O contrário Mas é o meu trabalho De vida Meu propósito É o propósito Propósito de vida E eu quero agradecer Aos meus parceiros Eu quero agradecer Ao Espaço La Provence Ao Rodrigo Silva Que cuidou do meu cabelo A Jaque Brandão Que fez a minha make Acessórios Eu tenho aqui Maria Rosa Tenho Casa 925 Gente eu vou misturando tudo Camiseta É o bicho Está sendo vendida Lá na exposição Maravilhosa Linda Maria Rosa Um beijo Aos meus parceiros Porque sem eles Eu não existo E agradecer vocês E fica aberto Para vocês agradecerem Também as pessoas Convidarem mais voluntários Para a causa Nós que agradecemos Precisamos disso Da visibilidade Para sensibilizar mais pessoas E a nossa ação Não é só no Pantanal Nos animais Como um todo Então aqui em Cuiabá Temos vários abrigos Eu convido as pessoas A conhecer um abrigo A fazer um trabalho voluntário De dar um banho Um pet Levar para passear Tem muitas formas De ajudar Então muito obrigada E convido a todos Para participar conosco Fazer o bem Obrigada Adelisa Te agradeço imensamente Por ter abraçado Tão prontamente Essa causa conosco Eu sei que você é madrinha Do projeto Agora também É uma honra Para a gente Você tem muita visibilidade Muita credibilidade Então eu fico muito feliz De ter atraído pessoas Como você Convido todo mundo Para ir para o Goiabeira Shopping Até o dia 7 de fevereiro Das 12h às 22h Para conhecer a exposição E conhecer a nossa loja Da El Bicho Gente, muito obrigada Meninas Obrigada a você E eu agradeço especialmente A sua companhia aqui comigo Compartilha essa matéria Vamos aí fazer essa corrente do bem Ficar ainda mais forte Mais robusta Para que em 2021 A gente não tenha que viver A tragédia que vivemos Em relação ao Pantanal Em 2020 Eu agradeço demais A sua companhia Um ótimo dia Uma ótima semana E até o próximo encontro